Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Bia Fels, para quem não me conhece ainda, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a transformar em esmalte normal, em esmalte para carimbos de unhas. Para quem me acompanha viu que eu fiz um vídeo limpando os vidrinhos que a gente não utiliza mais. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui em cima, para vocês assistirem, porque hoje a gente vai usar esses vidrinhos limpos e eu vou ensinar vocês a transformar qualquer esmalte normal em esmalte para carimbo. E quem me acompanha viu também que eu comprei no AliExpress algumas plaquinhas de carimbo e aquela borrachinha para carimbo também, então fiquem ligadinhos aqui que vai ter vídeo testando plaquinha do AliExpress, testando o carimbo, a borrachinha e testando os esmaltes também. E todas as cores que eu usei, gente, eu vou deixar tudo anotadinho lá no blog, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá no blog também vai ter mais fotinhas, então vocês podem acompanhar lá mais detalhes desses esmaltes para carimbo. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de dar o joinha aqui embaixo, deixa esse botão azulzinho que ele fica bem mais bonito. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva para não perder nada do que rola por aqui. E não esqueça de ativar as notificações nesse sininho para vocês ficarem sempre sabendo de primeira mão quando sai um vídeo. Então vamos logo aprender a fazer esses esmaltes para carimbos. Para transformar o esmalte normal em esmalte para carimbo, a gente vai precisar de um esmalte normal, tinta nanquim, gente, eu achei essa tinta nanquim bem no centro de Floripa, eu vou até indicar para vocês, não estou ganhando nada. Mas foi numa papelaria que eu amei, papelaria, quem gosta de desenhos, tem muita coisa legal que é essa papelaria aqui, 6B papelaria. É bem na Conselheiro Mafra, gente, eu amei essa loja, eu que gosto de desenhos de colorir e tal, essa loja é maravilhosa. É uma papelaria, eu encontrei a tinta nanquim lá, eu já tinha procurado bastante, eu não tinha achado. E vamos precisar também de um vidrinho de esmalte vazio e limpinho. E é bem simples, eu vou pegar no meu vidrinho, vou botar mais ou menos meio de esmalte, eu estou usando o preto da Cora. Eu vou agitar bem a tinta nanquim, principalmente quando for a prata e a dourada, porque é para misturar bem o liquidozinho dela. E a gente vai colocar aqui dentro umas 10 gotinhas da tinta nanquim. O que a tinta nanquim faz? Ela vai dar uma endurecida nesse esmalte, por isso que vocês não podem colocar muito. Se o esmalte estiver muito aguado, de repente vai precisar mais alguma gotinha, mas a princípio 10 gotinhas para meio vidrinho é a medida correta. E aí vocês vão vendo se houver necessidade de mais. Agora é bem simples, a gente só vai agitar bem aqui, fechar e agitar bastante. Está prontinho, a gente já tem a tinta de carimbo preta. E uma coisa bem interessante com a tinta, gente, é que você pode criar cores. Com os esmaltes de carimbo a gente sabe que tem uma limitação, não tem tantas cores. E a tinta você vai misturando com outros esmaltes. Eu vou fazer aqui para vocês com um esmalte verde. Eu peguei esse esmalte verde aqui mais claro, que é o sombra e água fresca. E eu vou usar a tinta Nenquim azul e amarela. Depois eu vou deixar lá no blog, gente, todas as misturinhas que eu fiz, as cores que eu usei, para vocês saberem, tá? Então eu vou usar as duas tintas. Vou usar o esmalte e vou usar o vidrinho seco novamente. A mesma coisa, eu vou colocar meio vidrinho de esmalte. E eu vou colocar cinco gotinhas de tinta amarela e cinco gotinhas de tinta azul. Mistura bastante também. Eu acho que vai ficar um verde bem bonito, gente. Peguei uma misturadinha e já ficou um verde bem bonito. E aí eu fiz o verde com essa misturinha. Fiz o preto. Eu fiz amarelo também. Fiz azul. Branquinho, que não poderia faltar. Vermelho. O prata, que é outro que vai usar bastante. E o dourado também. E vocês vão poder acompanhar aplicando o carimbo na unha no próximo vídeo de unhas aqui no canal. Então fiquem ligadinhos para não perder. Então, gente, dá para fazer muitas cores, não é mesmo? E o legal da tinta é que você vai misturando, vai fazendo outras cores. Então você tem uma infinidade de opções de esmalte para você transformar. E só ir brincando com as cores. Eu adoro esse negócio de brincar com as cores, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Aproveite e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. E sugestões para os vídeos de unhas decoradas. E é isso, gente. Super beijo. E até a próxima.